Atenção, foi dada a partida, pulou com atraso, dois a History Buff, Camille toma a ponta, Kate Fly em segundo, lá por fora a Rona Seguel aparece em terceira, atacada pela History Buff, que já tomou a terceira e a segunda e avança sobre a Camille, final da reta oposta, History Buff enxigada, pulou com atraso, o piloto deixou andar, livrou cabeça, Camille em segundo, Kate Fly em terceiro, lançada por dentro, também balançada a Rona Seguel em quarto, Final da reta oposta, Camille tem a ponta, cabeça e pescoço de vantagem, History Buff em segundo, e Rona Seguel em terceiro, em quarto, Kate Fly, entram pela grande curva, Camille e History Buff, avança junto aos paus, Rona Seguel próximo em terceiro, Kate Fly lá por fora em quarto, vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva, Camille tem cabeça de vantagem lá por fora, History Buff em segundo, Kate Fly lá por fora, próximo em terceiro, Rona Seguel em quarto, um pouco balançada, final da grande curva, Camille e History Buff, Kate Fly vai se aproximando em terceiro, Rona Seguel por dentro em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Camille tem pequena vantagem, History Buff em segundo com Kate Fly, piloto tira a cola aqui por fora em terceiro, vai avançando sobre a History Buff que vai tentando a primeira colocação, Livrou cabeça e pescoço, avança a Kate Fly lá por dentro, vai voltando a Camille, e lá por dentro em quarto, Rona Seguel a 300 do vencedor, History Buff tem pequena vantagem, Kate Fly lá por dentro, a Camille, Camille vai voltando junto aos paus, e a Rona Seguel foi lançada mais aberta a pisar os 300 do vencedor, Kate Fly avança sobre a History Buff, Kate Fly vai dominando, tá livrando cabeça e pescoço de vantagem, History Buff em segundo, Camille em terceiro, Rona Seguel em quarto, na ponta 5, Kate Fly em 5, 2 e 3, Cruz cruza a faixa final, vitória para 5, a Kate Fly em segundo para a History Buff, Camille, até Rona Seguel, vamos aguardar o placar.